Espere, espere, foi você que planejou tudo isso, tudo? Sim, eu e alguns amigos planejamos tudo, a despedida de solteiro, o Danilo não devia ter bebido tanto, e quem me ajudou? Terminou a brincadeira. Então o Danilo não teve culpa? Não se faça de boba, Olga! Se ele te amasse de verdade, ele não teria bebido tanto a ponto de não saber o que estava fazendo, a ponto de perder o casamento. Não, se tudo isso aconteceu, é porque ele não queria se casar, estava casando forçado. Você está mentindo, você sabe muito bem que não estou! Se ele te amasse, ele não teria nem conseguido dormir só pensando no casamento. Ele estaria na igreja antes de você. Mas não, não. E sabe por que ele caiu na armadilha? Sabe? Porque vocês todos não sabem nada de sentimentos. Nada! vivem de mentiras. Eu nem acho que você ama o Danilo. O que está dizendo? O que sabe sobre mim? Eu sei que quem ama, mas quem ama de verdade é muito mais generoso do que você e muito mais generoso do que ele. O amor existe para tornar a gente melhor. E esse seu amor, Olga, só te tornou pior. E ele também. E por causa desse amor, você riu de mim. A cidade toda riu de mim. Mas agora... é minha vez. Espere! Você acha que pode vir até aqui? Confessar que armou uma armadilha para acabar com o meu casamento e ir embora dessa maneira? O que vai fazer? Você perdeu. Não conseguiu casar. Vai esperar mais sete anos até conseguir marcar outra data? Você perdeu, Olga. Perdeu o casamento. E perdeu o Danilo. Você não vai ficar com esse sorriso no rosto. Não! 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 Ah! Vê! Corríe! Vê! Corríe! Vê! Pé! Era francisco! Ódio! Senhoras e senhores! Mas que barulheira é essa? Eu não dissesse! Sua mãe é Olga! Ele desee! Veja, me miten. Música